A Magia do Reggae A Magia do Reggae não pode acabar Vivo à margem do mundo dos homens Há milhas e milhas da escuridão Sou a voz da esperança sem medo Pusco no ritmo do coração Danço o balanço no fio da navalha Conheço os carinhos do bem e do mal Sou anjo por vezes bem mais que um menino Não sou como eles, não sou tão igual Reggae já A Magia do Reggae não pode acabar Reggae já A Magia do Reggae não pode acabar Sou como um pássaro livre no vento Sou energia, sou onda no mar Trama, textura, vida e movimento Sou teu alento, sou mais que o sonhar Oh, Reggae já A Magia do Reggae não pode acabar Oh, Reggae já A Magia do Reggae não pode acabar Eu não vou me entregar Eu não vou desistir Resistir é sonhar A Magia do Reggae não pode, não vai acabar A Magia do Reggae não pode acabar A Magia do Reggae não pode acabar A Magia do Reggae não pode acabar